Quem conhece uma piranha, joga as duas mãos pro ar Eu fui pro banho, tranquilão, curti com a rapaziada Alguma coisa dizia, pra deixar a mulher em casa Porque se ela tivesse aqui, claro não ia prestar Eu sei que tem piranha e baile, mas não tanto que nesse lugar Quando eu cheguei nesse baile, eu olhei pra minha direita Eu olhei pra minha esquerda Eu olhei pra minha direita e lá tinha piranha Quando eu olhei pra frente, adivinha o que tinha lá? Claro que era piranha, tem piranha em todo lugar Eu olhei pra minha direita e lá tinha piranha Eu olhei pra minha esquerda e lá tinha piranha Quando eu olhei pra frente, adivinha o que tinha lá? Claro que era piranha, tem piranha em todo lugar Quem conhece uma piranha, joga as duas mãos pro ar Eu fui pro banho, tranquilão, curti com a rapaziada Alguma coisa dizia, pra deixar a mulher em casa Porque se ela tivesse aqui, claro não ia prestar Eu sei que tem piranha e baile, mas não tanto que nesse lugar Quando eu cheguei nesse baile Eu olhei pra minha direita Eu olhei pra minha esquerda Eu olhei pra minha esquerda e lá tinha piranha Eu olhei pra minha esquerda e lá tinha piranha Quando eu olhei pra frente, adivinha o que tinha lá? Adivinha o que tinha lá? Claro que era piranha, tem piranha em todo lugar Eu olhei pra minha direita e lá tinha piranha Eu olhei pra minha esquerda e lá tinha piranha Quando eu olhei pra frente, adivinha o que tinha lá? Claro que era piranha, tem piranha em todo lugar Quem conhece uma piranha, joga as duas mãos pro ar Claro que era piranha, tem piranha em todo lugar Quer os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro Ha 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 ha